São 6 horas e 52 minutos, cadáveres que não foram identificados são enterrados pelo ITEP aqui em Mossoró. A equipe de reportagem do Ronda Policial, acompanhando aqui um processo de inumação de cadáveres, enterro de cadáveres que passaram mais de 40 dias no Instituto Técnico e Científico de Perícia e ITEP e não foram identificados, não compareceram familiares para reconhecimento com a devida documentação ao longo desse tempo e por isso há um procedimento do Instituto Técnico e Científico de Perícia e ITEP para que os cadáveres sejam enterrados como indigentes. Esse é um processo que é autorizado pelo Judiciário e hoje são 4 cadáveres que estão sendo inumados aqui no Cemitério Novo em Mossoró. São 3 ossadas e um cadáver que foi encontrado boiando nas águas do rio Mossoró no dia 30 de julho passado e que até hoje o ITEP fez de tudo para que familiares comparecessem à unidade pericial para que reconhecessem esse corpo, um homem encontrado boiando nas águas do rio Mossoró e até hoje não houve identificação. Por isso esse processo de inumação aqui hoje acontecendo, não é a primeira vez que isso acontece segundo a direção do ITEP há um prazo de 40 dias caso não apareça família, não seja identificado então o procedimento do ITEP é esse fazer a inumação, o enterro e as pessoas aí sendo enterradas como indigentes sem qualquer identificação pessoal não apareceu nenhum documento, familiares sem documentos e por isso é esse procedimento que o ITEP está realizando hoje, agora à tarde, aqui no Cemitério Novo aqui da cidade uma das ossadas foi encontrada na região do Vale do Açú outra na região de Macau e esse cadáver em avançado estado de decomposição foi exatamente, a gente repete, encontrado dia 30 de julho boiando nas águas do rio Mossoró apesar de que foram divulgadas fotos de tatuagens dessa pessoa mas infelizmente os familiares não compareceram não foi identificado aí o ITEP fazendo esse procedimento de inumação aqui no Cemitério Novo porque não tem o problema quando enfou a titta de informações a tiração do Açú que será que ela seja e o Bacass é que a tiração do Bacass e a tiração do Bacass Obrigado.